John Slay's, o Moral da Bahia Unido, unirriter, vem aqui beber Que hoje o meu colinho escolheu você Vou pra sentar, pra mexer Vai ser bota, botadinha até o amanhecer E pra sentar, e pra mexer Vai ser bota, botadinha até o amanhecer É o Japãozinho Cibara Matheusinho, foi só No chup, igam Amor, unirriter, DJ, gay E a mozinha, cachoeira, quatro John Slay's, o Moral da Bahia E eu vou convocar o bonde das novinhas O bonde tem as doidas, dona de as santinhas Mas todas são gostosa e gostam da putaria Já que tu tem o talento Chama sué Uma mão vai no olho e a outra escolheu Unido, unirriter, vem aqui beber Que hoje o meu colinho escolheu você Unido, unirriter, vem aqui beber Que hoje o meu colinho escolheu você Pra sentar, e pra mexer Vai ser bota, botadinha até o amanhecer Pra sentar, pra mexer Vai ser bota, botadinha até o amanhecer É o Matheusinho E o Japãozinho É hit E que isso é tudo, porra Amor no beat E que é risco, hein? Na bozinha, cachoeira, quatro Ró É a miss... E aí É a miss... Obrigado.